Bom, enquanto ele não chega, gente, vamos tocando o barco aqui, falando agora sobre a vida de gari. Preste atenção nesse vídeo, gente, que mostra a realidade dos nossos amigos garis, como sofrem, como se machucam, devido a irresponsabilidade de quem coloca no lixo, cacos de vidro, garrafas, seringas, de uma forma totalmente incorreta, esse lixo que tinha que ser destinado para um outro local, jogam no lixo que vai para o lixo deles, que eles têm que carregar lá, e aí, gente, se machucam, as seringas alfinetam as pessoas, os garis, e aí esse vídeo é explicativo para você. Presta atenção. Eu vim falar aqui para vocês um assunto muito sério, que é a questão do descarte correto de vidro ou qualquer objeto pontiagudo ou pérfuro cortante. Vou mostrar para vocês uma forma prática aqui de embalar o vidro. Vocês pegam uma caixinha de leite, dessa que todo mundo tem em casa, faz uma espécie de tampa. Vocês vão colocar ela aqui dentro, com os cacos, está vendo? Tudo aqui dentro. A gente vai voltar essa tampa para cá novamente. Se tiver uma fita dessa, uma fita crepe, um durex ou qualquer fita isolante, a gente lacra a tampa em cima para ficar mais seguro ainda. Veja. Não tem mais risco para a nossa classe, está vendo? Eu vim para pedir que as pessoas tenham mais compreensão com o coletor, na hora que ele vai pegar o lixo. Quando a gente vai pegar o lixo, tem muitos motoristas que é imprudente, ele remessa o carro para cima da gente, vê que o caminhão é um caminhão de lixo e o coletor está descendo ali para pegar o lixo, aí desce e o coletor volta. Quando volta, não tem paciência de esperar, passa correndo e a gente está com um saco de lixo pejado. Às vezes acha que vai dar preferência e acaba não dando. Eu sei que o tempo está corrido para todo mundo, mas tenha mais compreensão com a gente. Poxa, não custa nada. Está sendo bem eficiente a população. E pense numa felicidade quando você passa na rua, que você recebe um bom dia ou pessoas generosas que te oferecem um pouco de água e uma aguinha fresca, é muito bom para se refrescar. Muito obrigado, viu jovem? Vou deixar a sua rua bem limpinha. A gente sofre muito ataque de cães, é isso. Mas isso aí pode ser minimizado, a gente pode minimizar. Porque você sabe o dia que o caminhão passa na frente da sua casa, pega e prende seu cachorro. A gente não pede valorização em forma de dinheiro ou coisa assim. E sim, a hora que você for descartar um vidro, a hora que você for descartar uma faca. Em meio à pandemia, a hora que você for descartar uma máscara. Com chuva, sem chuva. Com sol, sem sol. Com coronavírus ou sem coronavírus, a gente está aí na coleta, tá? Na correria, tirando seu lixo. Então dê valor para essa rapaziada. Faça o bem sem olhar quem. Faça o bem.